A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6, versículos 30 a 34 Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Começou pois a ensinar-lhes muitas coisas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o ritmo de vida de Jesus com seus discípulos, mesmo consideradas as devidas proporções e as distâncias, mas era também muito intenso. Gente que corria daqui e dali atrás de Jesus, as pessoas que ele reconhecia como ovelhas sem pastor, a necessidade de ir ao encontro delas, a responsabilidade que Jesus experimentava e compartilhava com seus apóstolos. Mas havia também algo muito importante que faziam, descansar. Podemos imaginar as muitas ocasiões em que Jesus reuniu seus discípulos e eles contavam as suas histórias, a experiência missionária, o trabalho que haviam feito, as coisas boas, os problemas, tantas perguntas que eram feitas a Jesus. Tudo isso acontecia com uma grande liberdade. Eles iam aprendendo a convivência com Jesus. Podemos viver a palavra neste sábado de uma forma muito simples. Primeiro, dando sentido a todas as coisas que nós fazemos. Das coisas mais simples, às responsabilidades maiores que tivermos. Podemos viver essa palavra reconhecendo o dever que temos de perder tempo uns com os outros. Para conversar, para contar as nossas histórias, para descansar. É o dever do descanso. Queremos pedir ao Senhor, justamente hoje é sábado, então é o final de semana, sábado e domingo, que nós não preenchamos o nosso tempo de coisas fúteis, inúteis, ou quem sabe com vícios, com maldade, com erros, mas tenhamos a capacidade de fazer o mais importante, que era o domingo, participar da Eucaristia, valorizar a família, o encontro entre as pessoas, a liberdade do relacionamento adequado, ao qual todos nós somos chamados. É palavra de vida eterna. Música Música Legenda Adriana Zanotto